Olá, malta! Como é que vai? Sejam bem-vindos à apresentação da Snapshot nº 14W20A. E bem, pessoal, vocês estão-se a perguntar como é que este texto apareceu aqui. E isso é porque nós temos um novo comando aqui nesta nova Snapshot, chamada Título. E se nós formos aqui este comando bloco, vocês podem ver aqui o comando principal, que é barra título, barra title. Depois temos arroba A. Isto aqui é se vocês querem que todos os jogadores vejam o texto no ecrã. Se vocês só querem que um determinado jogador veja esse texto, vocês põem aqui o nome dele. Depois temos times. Este times aqui serve para vocês manipularem o tempo da duração do texto no ecrã. Depois vocês têm aqui estes três números. Estes três números, cada um corresponde a uma coisa diferente. sendo este primeiro número o fade para o texto aparecer, o segundo número é a duração do texto normal e o terceiro é a duração do fade para sair o texto. Vamos então carregar aqui dano e vamos carregar no botão. E vamos aqui ao exemplo, para vocês terem uma noção. Vocês podem ver que tanto o fade para entrar como o texto normal e o fade para sair têm a mesma duração. Depois nós vamos neste aqui, onde o fade da entrada tem maior duração, depois os outros têm muito pouquinha duração. Bem, já escrevi aqui uma coisa sem querer. E vamos carregar aqui no botão. Ah, não é aqui. Temos que vir aqui ao exemplo. Ups. Vocês podem ver que dá o fade para entrar e depois desaparece de logo. Depois temos aqui o texto principal maior, onde tem o número maior. Vamos então carregar aqui. E vamos ver aqui o exemplo. Vocês podem ver que não tem fade nenhum. Depois temos aqui o fade de saída, é o maior. Portanto vamos carregar aqui. E vamos carregar aqui no exemplo. E vocês podem ver que não tem nenhum fade da entrada, nem nenhum normal. É logo a descer para baixo para sair logo. E pronto, é mais ou menos isto aqui dos fades. Eu acho que é bem simples e é uma adição bastante morreira. Depois eu posso-vos mostrar aqui outro exemplo. É aqui o exemplo da snapshot. E vou-vos mostrar aqui como é que nós fazemos isto. Vocês põem barra title. Depois podem pôr o arroba para toda a gente ver ou o vosso nome. Depois título e subtitle. Em inglês, claro. E depois vocês, entre estes parênteses, vocês têm que pôr aqui o nome. Por exemplo, vou pôr aqui, olá. E vou com a garden. E vou pôr aqui no botão. E pronto, vocês podem ver que é bem simples. Eu não sei se dá para pôr espaço e pôr outra coisa. Olá, olá. Não, não dá. Vocês têm que ter... Isto aqui tem que ser sempre pegado. Ou tem que ter um tracinho, uma coisa assim do género. Exatamente. Depois temos aqui um exemplo com cor. E eu retirei este comando do Twitter de uma das pessoas que fez esta snapshot. De uma das pessoas que está a trabalhar. Que também trabalha na Mojong. Eu não me recordo o nome. Mas temos barra title. Depois arroba para toda a gente ver. Title. Depois temos aqui uns comandos bem esquisitos. Mas se vocês quiserem eu deixo o post dessa pessoa. E vocês depois podem mexer aqui. Mas depois temos a palavra que eu quero. Cor red. Eu posso pôr aqui, por exemplo, é o car verde. Por isso ponho aqui green. Depois temos aqui mais outra palavra. E vamos pôr aqui, por exemplo, pink. Não sei se vai aparecer cor de rosa, talvez. E por alguma razão, veio tudo verde. Ficou tudo verde, mas não faz mal. Isto aqui também é um work in progress. Não está tudo completamente feito como deve ser. Mas vocês entendem aqui os comandos e acho que estão muito porreiros. Agora quando nós apertamos o tab e nós temos o objetivo de mostrar a vida. Ou seja, é um objetivo onde quando nós estamos no server nós carregamos no tab e conseguimos ver os corações dessas pessoas. Essa tab ficou mais bonita, de certa forma. Eu não sei como está porque eu não estou em nenhum servidor onde possa testar isso. E também agora o jogador tem mais velocidade quando vou para cima ou vou para baixo no modo espectador. Temos também uma nova adição nos mesa biomes e nos desertos. Antes não conseguíamos encontrar grutas na superfície nestes dois biomas, mas agora já é possível, visto que já há grutas à superfície, como vocês podem ver. E dá muito jeito, porque antes quando nós queríamos encontrar uma gruta, tínhamos que cavar para baixo. Mas já é possível encontrá-las. A Mojang, há algumas snapshots atrás, fez uma pequena adição relativamente a este texto aqui. Neste caso, estamos a olhar para o X negativo, para o Z positivo, X positivo e Z negativo. Mas eles voltaram a retirar e nesta snapshot voltaram a colocar. Eu acho que é bom, porque nós sempre conseguimos nos orientar melhor. Eu acho que é uma boa adição. Também foram reparados alguns bugs. E o bug mais destacado que foi reparado foi o do TNT das folhas e da Glosson de Arendano. Finalmente, eles repararam isto, porque nós andávamos de cavalo numa selva ou numa floresta de cavalo. E nós estávamos constantemente a morrer com as folhas. Também houve uma pequena melhoramente na performance aqui do jogo. Talvez para alguns, talvez nem tanto para outros, mas pelo que eles dizem, houve um melhoramento na performance. Mas é tudo por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê na próxima. Tchau! Tchau! Tchau!